Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão, é igual o que o professor fala, né professor? É pura ilusão, é pura superstição, tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado, é pra litorar na emenda, é pra deixar você só de tanga, é pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você, hein? Bom dia, hoje são 7 de novembro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal Brasil, mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o oitavo vídeo da série Pastor Cláudio Duarte e a Bíblia, oitavo vídeo. Estou fazendo uma pequena série sobre o livro do Pastor Cláudio Duarte, título Reconstruindo as Verdades de Deus. Este livro aqui foi publicado em 2018, há três anos, primeira edição, um livro com 48 páginas, um livreto, um livro pequeno. O Pastor Cláudio Duarte é famoso aí no Brasil, YouTube e palestras em todo o país. Ele é um pastor que usa o humor em suas pregações. É pastor titular da igreja Projeto Recomeçar em Xerém, no estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, o oitavo vídeo. Estou analisando alguns trechos aqui do pastor. Então, vamos a mais um trecho. Antes, quero aqui dizer que o internauta Carlos Roberto, Carlos Roberto, que ficava pedindo todos os dias que eu cantasse Elvis aqui, e eu cantei no vídeo de ontem, Love Me Tender, e ele ficou muito feliz, o Carlos Roberto, enchendo o saco, enchendo o saco. Canta Elvis, canta Elvis, canta Elvis, canta Elvis. Aí, cantei. Pois bem, aí, outro internauta, o Djalma Gonçalves, o Djalma Gonçalves, ele escreveu, o Djalma, perguntando a mim, perguntando a mim se Elvis cantava apenas Love Me Tender, porque eu cantei Love Me Tender. Então, o Djalma Gonçalves aí, brincando, gozador, que só ele, perguntou a mim se Elvis só tinha essa música, né? Love Me Tender. Não, aqui nos vídeos eu canto Love Me Tender, It's Now Never, Bridge Over True Water, Unchai Melody, aquela música tema do filme Ghost. Canto também Kiss Me Quick, canto My Way, não só apenas Love Me Tender. Então, vamos aí para o Djalma Gonçalves, My Way, com Elvis. And now, the end is near, soar face, defile country, my friend, I say eclipse, I stake my kiss, Oh, the smears mean, I live like the flu, I trebled it, and have my way, and more, much more than this, I did my way. Muito bem, gente, um abraço aí para o Djalma Gonçalves e o Carlos Roberto. Vamos agora analisar mais um trecho do pastor Cláudio Duarte. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, dizia que o homem religioso se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, para sua tomada de partido. Na página 31, o pastor Cláudio Duarte traça a passagem bíblica, que está no livro Ruti, capítulo 3, versículo 1. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Nesse trecho bíblico, a mulher Noemi, que é sogra de Ruti, diz a esta que não poupará esforços para fazê-la feliz, que lutará para que sua nora Ruti seja feliz. Eis aí uma sogra que amava a nora. E o pastor Cláudio Duarte continua na página 33. A sogra está falando para a nora e a verdade de Deus é diferente da verdade secular. Hoje, o mundo secular diz que sogra e nora são inimigas. Que sogra deve ser igual à cerveja, gelada e em cima da mesa. Muita gente diz isso. Percebeu, leitor, como o psicanalista Freud tinha razão ao afirmar que o homem religioso se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista? O pastor Cláudio Duarte afirma acima que, nos dias atuais, o povo se esqueceu do Deus bíblico. Vem desprezando os ensinamentos da Bíblia. E um desses ensinamentos é que sogras e noras devem ser amigas, parceiras e cúmplices. Os leitores do pastor leem isso aqui e pensam que é verdade. Ao longo dessa série, venham mostrando que as famílias bíblicas não são exemplos de amor, de solidariedade, de amizade, etc. Na Bíblia, um quadro familiar trágico em que sogras matam noras. Noras matam sogras. Filhos matam pais. Pais matam filhos. Irmãos praticam relações sexuais com irmãs. Filhas praticam relações sexuais com os próprios pais, etc. Tudo isso está registrado nas páginas da Bíblia. Mas o pastor Cláudio Duarte não vê, mas vê apenas o amor da sogra Noemi diante da sua nora Ruth. E aí, ele pega esse exemplo como se fosse regra na Bíblia. E, mesmo nesse relato, ele, o pastor Cláudio Duarte, não informa, por exemplo, o que Noemi diz em seguida à Nora Ruth. Ora, Noemi, a sogra, diz à Nora Ruth que ela deve tomar um banho, passar perfume no corpo, colocar o melhor vestido e ir dormir ao lado do rico Boaz, a fim de conquistá-lo. E Ruth faz o que a sogra aconselhou. Mesmo sem conhecer bem Boaz, ela se deita ao lado dele, oferecendo-se. Imagine, leitor, sua filha indo se deitar ao lado de um homem praticamente desconhecido. Qual o conceito que você daria a ela? Quanto a isso, o pastor, claro, fica calado. Vou trazer aqui alguns exemplos de que as famílias bíblicas não são um mar de rosas, como afirma o pastor Cláudio Duarte. Em Gênesis, capítulo 16, a família inicial de Abraão. O lendário Abraão possuía a mulher Sara e várias escravas. Sara era estéreo, não conseguia engravidar. O que ela fez então? Ela pediu que Abraão fizesse sexo com uma das escravas, a Agar. Abraão, claro, atendeu ao pedido da esposa. Até eu, Eustáquio, teria atendido também. Agar pariu um menino chamado Ismael. E o que aconteceu? Sara e Abraão expulsaram a pobre escrava juntamente com seu filho para o deserto. Veja, leitor, que família exemplar. Imagine você, leitor, casado com uma mulher infértil. E aí, você resolve fazer o que Abraão fez. Você faz sexo, por exemplo, com uma amiga de sua esposa ou com sua empregada doméstica. E veja que sua esposa fez esse pedido. Você vai ficar feliz. Mas veja que deturpação familiar. E o pastor Cláudio Duarte ainda diz que as famílias de hoje estão distantes do Deus bíblico. Veja, leitor, mais um exemplo de família deturpada na Bíblia. A família de Ló. O lendário Ló era sobrinho de Abraão. Em Gênesis, capítulo 19, Ló estava em sua casa com a esposa e suas duas filhas virgens. Aí apareceram dois anjos que foram dormir lá. Nisso, os homens tarados da cidade queriam fazer sexo com os anjos. Ló não permitiu. Sabe o que Ló fez, leitor? Ele, o próprio pai, ofereceu as duas filhas virgens aos homens tarados. O pai Ló ofereceu as duas filhas virgens para que os homens as estuprassem. Isso é modelo de família, leitor? Isso é modelo de família? As filhas de Ló deviam ser muito feias, porque os homens tarados recusaram. Mais à frente, essas duas filhas embriagam o próprio pai com vinho e fazem sexo com ele. Imagine, leitor, você, pai, fazendo sexo com duas filhas. Isso é modelo de família? E o pastor Cláudio Duarte ainda diz que as famílias de hoje estão destruídas. Mais um exemplo familiar bíblico, a família de Isaac. Isaac tomou Rebeca como esposa. Rebeca pariu dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Os filhos cresceram. O pai estava velho e cego. E o que ocorreu? Rebeca, sua esposa, juntamente com o filho Jacó, fizeram uma sacanagem com Isaac. Enganaram-no por causa de sua cegueira, prejudicando o outro filho, Esaú. A mãe a favor de um filho e contra o esposo e o outro filho. O velho e cego Isaac, levado pelo erro, abençoou o filho Jacó, em lugar de Esaú, que tinha o direito de primogenitura. Tinha o direito de primogenitura. Isso é modelo de família, leitor? Veja, leitor, mais um exemplo familiar bíblico. A família do lendário rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 13, Aminon, um dos filhos de Davi, estuprou sua irmã, Tamar. Abissalão, outro irmão, mandou matar Aminon. Ou seja, apenas numa família, estupro e homicídio. Isso é modelo de família exemplar, leitor? E o pastor Cláudio Duarte continua dizendo que as famílias de hoje estão destruídas, porque se esqueceram do Deus bíblico. mais um vídeo e muito obrigado. Obrigado. e aí e aí